A expectativa que este congresso está a gerar na Igreja de Braga, na Igreja Portuguesa e até na Igreja Mundial, diante do Santo Padre? É sem dúvida um momento muito importante, este em que a Igreja mergulha dentro de si mesma, dentro daquilo que Jesus Cristo lhe deixou como força, como energia de revitalização, como lugar de encontro, como lugar onde a própria Igreja se entende, se conhece mais profundamente e onde ela ganha vitalidade para renascer. Isso dá uma esperança muito grande. Sem dúvida, Portugal inteiro está neste congresso e a Igreja vê com muita esperança a experiência de um congresso. eucarístico é uma experiência maravilhosa, porque é um momento para perguntar o que somos, para descobrir, para degustar e para ser uma Igreja em missão, ser uma Igreja em saída, ser uma Igreja que parte, de facto, da Eucaristia para o testemunho e para a vida. Há 100 anos, no primeiro congresso aqui em Braga, que também nós tivemos frutos, muitos candidatos a santo, inspirados provavelmente até deste primeiro congresso eucarístico. É também este um dos objetivos, ou pelo menos a expectativa, que daqui saia frutos também celestes, do caminho da santidade? Esse é um dado muito importante. Lembrar que o primeiro congresso foi, sobretudo, uma cementeira de vida cristã, empenhada, comprometida, onde esse chamamento universal à santidade, na diversidade das vocações, foi amplamente vivido. E é isso que se espera também deste quinto congresso eucarístico nacional, que os cristãos saiam daqui com uma vontade muito grande de viver profundamente a sua fé, de viver como testemunhas, de viver de uma forma despertenciosa, mas ativa, como presenças de Cristo no mundo. E, certamente, esse chamamento à santidade continua aberto todos os dias na vida de cada um. E é esse fruto que nós esperamos. Amanhã é o dia da conclusão, mas também é um dia com Maria e a Eucaristia. Certamente é um dos momentos mais intensos do congresso, esse em que nos colocamos diante de Maria, diante do seu olhar, e aprendemos dela, que é modelo da Igreja Peregrina, como diz o Conselho Vaticano II, aprendemos dela as grandes atitudes de um cristão, que é a contemplação, que é o cuidado, que é a oferta de si, que é essa intensidade de amor, aquela testemunha que nós somos chamados a viver. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.